Eu sei que eu sou, eu sou, eu sou mais que vencedor Eu sou, eu sou mais que vencedor Batuca aí! Cozinha do Dom da Fé Muito obrigado Luciano J.S. Deus abençoe Amém! Tamo junto, junto e misturado com a glória de Deus O Dom da Fé agradece em nome de Jesus Eu andava sozinho, desprezado, sem nenhum valor Coração vazio, sem afeto, sem rumo e amor Não tinha direção, só havia ilusão nesse meu caminhar Mas um dia Jesus brilhou a sua luz e me fez despertar As minhas lágrimas secou Quando em minha vida Ele entrou Sempre quis ser feliz assim Ver de amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o Teu amor me satisfaz As minhas lágrimas secou Quando em minha vida Ele entrou Sempre quis ser feliz assim O grande amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o Teu amor me satisfaz Eu andava sozinho, desprezado, sem nenhum valor Coração vazio, sem afeto, sem rumo e amor Não tinha direção, só havia ilusão nesse meu caminhar Mas um dia Jesus brilhou a sua luz e me fez despertar As minhas lágrimas secou As minhas lágrimas secou Quando em minha vida Ele entrou Quando em minha vida Ele entrou Sempre quis ser feliz assim O grande amor que não tem fim É tão real dentro de mim Tua presença é minha paz Senhor Jesus, o Teu amor me satisfaz 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 Sonhar é preciso, jamais desistir Mesmo que momentos tentam me desanimar Sem fé é impossível, não importa o que vão dizer Onde eu estiver, vou sonhar Sonhar é preciso, tenho que resistir Firmado na rocha, a tempestade não vai me abalar Se os meus inimigos tentarem pedir Firmado na rocha, não tenho temor O meu general é quem luta por mim Jesus, o Senhor Se o mar se levanta acima de mim E as ondas parecem que vão me tragar Eu sigo em frente, pois sei que no fim Deus vai me livrar Sonhar é preciso, jamais desistir Mesmo que momentos tentem me desanimar Sem fé é impossível, não importa o que vão dizer Onde eu estiver, vou sonhar Sonhar é preciso, tenho que resistir Aleluia! Firmado na rocha, a tempestade não vai me abalar Se os meus inimigos tentarem pedir O meu general é quem luta por mim Jesus, o Senhor Se o mar se levanta acima de mim E as ondas parecem que vão me tragar Eu sigo em frente, pois sei que no fim Deus vai me livrar Eu sigo em frente, pois sei que no fim Deus vai me livrar Eu sigo em frente, pois sei que no fim Deus vai me livrar O meu amor por ti meu Deus Amém! 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 Que escrevo é para expressar O meu amor por ti, meu Deus Letra e melodia começam a firmar A se encaixar um samba formar Pra te adorar A inspiração do céu vem pra mão O coração acelera o corpo, arrepia Olhos se enchem de tanta emoção A mente viaja Ao som da harmonia As vozes com sopro se complementam Fazendo o ambiente fluir Na batucada com maestria sustenta A cadência do samba Que Deus nos deu É o nosso dom que invadir a alma Fazemos por amor O louvor para o nosso Senhor É o nosso dom que invadir a alma Fazemos por amor O louvor para o nosso Senhor Cada palavra que escrevo é para expressar O meu amor por ti, meu Deus Letra e melodia começam a firmar A se encaixar um samba formar Pra te adorar Pra te adorar A inspiração do céu vem pra mão O coração acelera O coração acelera o corpo, arrepia Olhos se enchem de tanta emoção A mente viaja A mente viaja Ao som da harmonia As vozes com sopro se complementam As vozes com sopro se complementam O coração acelera É o nosso dom que invadir a alma Fazemos por amor O louvor para o nosso Senhor É o nosso dom que invadir a alma Fazemos por amor O louvor para o nosso Senhor É o nosso dom que invadir a alma Fazemos por amor O louvor para o nosso Senhor O louvor para o nosso Senhor O louvor para o nosso Senhor Faz barulho aí Valeu a pena esperar Terei Jesus confiar Na vida A paz me doa em meu lar Pedir para Deus me mostrar A saída E tudo que já era meu Jesus veio e devolveu A noite findou A luz se acendeu E a vida sorrindo pra mim Eu tive a certeza que Deus Deus respondeu Jesus é bom Deus respondeu E tudo que já era meu Jesus veio e devolveu A noite findou A luz se acendeu E a vida sorrindo pra mim Eu tive a certeza que Deus Jesus é bom, é muito bom Jesus é bom, é bom demais Jesus é bom, é muito bom É sempre bom viver em paz Jesus é bom, vamos cantar, vamos lá Jesus é bom, é muito bom Jesus é bom, é bom demais Jesus é bom, é muito bom É sempre bom viver em paz Feliz o homem que já Por um caminho de paz Sem medo Nele o Senhor se compraz Em sua vida não traz segredos E todos os dilemas meus Jesus veio e devolveu O mar se acalmou Bodança se deu O céu se abrindo pra mim Eu tinha certeza que Deus Jesus é bom, é muito bom Jesus é bom É bom demais Jesus é bom, é muito bom É sempre bom viver em paz Jesus é bom ou não é? Vamos cantar, vamos lá Jesus é bom, é muito bom É sempre bom viver em paz Jesus é bom ou não é? Jesus é bom ou não é? Vamos cantar, vamos lá Jesus é bom, é muito bom Jesus é bom, é bom demais Jesus é bom, é muito bom É sempre bom ou não é? É sempre bom viver em paz, que Deus é maravilhoso nessa coisas também. Amém, Pai Parurei, Deus merece toda a honra e toda a glória, amém? Amém, Pai Parurei Amém, Pai Parurei Amém, Pai Parurei Amém, Pai Parurei Amém 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 Jesus vai dar razão ao seu viver Ao seu viver Ao seu viver Aleluia! No mar Onde Jesus andou Sobre as águas Grande vento sofrou Tentando naufragar O barco Mas veio nosso Deus O nosso Senhor Que nunca falha Chega aí meu irmão Vamos lá Luciano No mar Onde Jesus andou Sobre as águas Grande vento sofrou Tentando naufragar O barco Mas veio nosso Deus O nosso Senhor Que nunca falha Nesse barco eu vou deixar Remar As dificuldades da vida Pois eu sei que o nosso Deus Nos mostrará A verdadeira saída Aquele sentimento de dor Pode cantar doidinha Com uma sensação de tribulação De amor Aquele estranho Aquele estranho A falta de paz Sumiu Não temos Não temos Hoje tudo se modificou É Grande vento Já não sopra mais Agradeço ao nosso Deus Que nos salvou Nos trouxe a paz Que nos salvou Hoje tudo se modificou É Grande vento Não sopra mais Agradeço ao nosso Senhor Agradeço ao nosso Senhor Que nos salvou Nos trouxe a paz No mar Onde Jesus andou Sobre Sobre As águas Grande vento Sofrou Tentando naufragar O Paco Mas vem o nosso Deus O nosso Senhor Que nunca falha 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 Esse é o nosso Deus Eu canto a Ti, ó meu Mestre Pois Tu és meu Salvador Que me alegra da angústia E alivia minha dor Eu sei que o Senhor me sonda E contempla o meu penar Pois Tua misericórdia Que me faz Continuar Vai vir! Jesus, meu divino Mestre Tua luz me alunia Pelo Seu amor celeste Tua cruz é minha guia Sentiu-me as dores sozinho Pelo sangue E me comprou Nas garras do adversário O Senhor Me resgatou No mundo andei perdido Ilusões alimentei Perdi tudo o que eu amava Minha família desprezei Fiquei louco Atordoado Pensei que era o meu fim Quando estava derrotado Meu Jesus Sorriu pra mim Eu não ando mais sem rumo O caminho O caminho eu encontrei Quando meu Mestre me disse Os pecados se lembrei Naquele que traz a vida Hoje eu posso enxergar A salvação e a verdade Que no céu Irei morar 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 Você tinha tudo e não valorizou Se afastou do pai e pro mundo voltou Não pensou nas consequências Olha o mal que lhe causou Você tinha tudo e não valorizou Se afastou do pai e pro mundo voltou Não pensou nas consequências Olha o mal que lhe causou Mas ainda há uma esperança Sabe por quê? Pois o pai te chama, ele te ama De braços abertos pra te abraçar Volta pro seu lar De braços abertos pra te abraçar Volta pro seu lar Volta filho meu Pra que eu possa te ajudar Volta filho meu Volta filho meu Volta pro seu lar Volta filho meu Volta pro seu lar Volta filho meu Volta filho meu Volta pro seu lar 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 De braços abertos, pra te abraçar, volta pro seu lar De braços abertos, pra te abraçar, volta pro seu lar Volta filho meu, pra que eu possa te ajudar Volta filho meu, nova vida eu vou te dar Volta filho meu, pois aqui é o seu lugar Volta pro seu lar Volta filho meu, pra que eu possa te ajudar Volta filho meu, nova vida eu vou te dar Volta filho meu, pois aqui é o seu lugar Volta pro seu lar Volta filho meu, volta filho meu, pra que eu possa te ajudar Volta filho meu, nova vida eu vou te dar Volta filho meu, pois aqui é o seu lugar Volta pro seu lar Volta pro seu lar Volta pro seu lar Volta pro seu lar Ele é dor e lamentação, alegria passageira Esquece de ser meal amor, sempre encontra a barreira em sua frente Cuidado com o vil tentador Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Quebre a corrente desta grade Viva total em liberdade É como um pássaro a voar Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Quebre a corrente desta grade Viva total em liberdade É como um pássaro a voar Você precisa conhecer a Jesus Cristo Ele te mostra o caminho Que é paz, ternura e amor Você é importante Só ele pode dar valor A você que vive teu aflito Jesus quer ser seu protetor Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Quebre a corrente desta grade Viva total em liberdade É como um pássaro a voar Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Quebre a corrente desta grade Viva total em liberdade É como um pássaro a voar Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Quebre a corrente desta grade Viva total em liberdade É como um pássaro a voar Venha ser feliz como eu sou Venha ser feliz como eu sou Venha ser liberto da escravidão Venha ser liberto da escravidão Venha ser liberto da escravidão Viva total em liberdade É como um pássaro a voar É como um pássaro a voar É como um pássaro a voar E eu tive a honra de gravar esse louvor Com a participação dele no primeiro CD E ele gravou também na outra versão E nós vamos adorar a Deus Vamos lá Ricardo Vamos lá Vale a pena esperar o Senhor Vale a pena se separar Colocar a vida no altar E saber Que Deus é fiel para cumprir Todas as promessas que Ele tem Pra mim Chega aí Ricardo Mudei Vale a pena esperar o Senhor Vale a pena esperar o Senhor Vale a pena se separar Colocar a vida no altar E saber Que Deus é fiel para cumprir Todas as promessas que Ele tem Pra mim Pra mim Obedecer Obedecer é o princípio Pra as bênçãos me alcançar Manter o compromisso Ter a vida no altar Se eu obedecer Eu sei que vou agradar A Deus que é capaz De realizar Todos os desejos Do meu coração Se eu obedecer Eu sei que vou agradar A Deus que é capaz De realizar Todos os desejos Do meu coração Vale a pena esperar o Senhor Vale a pena se separar Colocar a vida no altar E saber Que Deus é fiel para cumprir Todas as promessas que Ele tem Pra mim Pra mim Obedecer 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 é o princípio Pra as bênçãos me alcançar Manter o compromisso Ter a vida no altar Se eu obedecer Eu sei que vou agradar A Deus que é capaz De realizar Todos os desejos Do meu coração Se eu obedecer Eu sei que vou agradar A Deus que é capaz De realizar Todos os desejos Do meu coração Todos os desejos Do meu coração Todos os desejos Do meu coração Amém! 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 Música 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 Aos homens que habitam essa terra Música E aos teus que ainda estão neste mundo A ti eu peço, livrai-o do mal Música Sabedoria pra entender E praticar Tua bondade Que todos tenham salvação Para adentrar Em teu céu Pastor Aguinaldo Porque a ti Senhor pertence Terra, céu e mar O firmamento A natureza Os montes e estrelas Os servos e os reis Todos louvam Teu labor Quem Subsistirá Ao teu poder É que o amigo do mundo É inimigo de Deus É que o amigo do mundo É que o amigo do mundo É inimigo de Deus O amigo do mundo É que o amigo do mundo É inimigo de Deus Música Misericórdia, ó Senhor Música Aos homens Que habitam Essa terra E aos teus Que ainda estão neste mundo A ti eu peço Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Sabedoria Pra entender E praticar Tua bondade Que todos tenham salvação Para adembrar Para adembrar O teu céu Porque a ti Senhor Pertencem terra, céu e mar O firmamento A natureza Os montes e estrelas Os servos e os reis Todos louvam Teu amor Quem subsistirá O teu poder É que o amigo do mundo É inimigo de Deus É inimigo de Deus Mas ficamos ali É que o amigo do mundo É inimigo de Deus Fiz aí É que o amigo do mundo é inimigo de Deus Porque a nossa vida é essa É que o amigo do mundo é inimigo de Deus É que o amigo do mundo é inimigo de Deus É que o amigo do mundo é inimigo de Deus Bate palma pra Jesus Aleluia O povo com Deus é muito O muito sem Deus é nada Viver sem Deus nesse mundo A cruz fica mais pesada O povo com Deus é muito O muito sem Deus é nada Viver sem Deus nesse mundo A cruz fica mais pesada O povo com Deus é muito O muito sem Deus é nada Viver sem Deus nesse mundo A cruz fica mais pesada Quem tem Deus sempre tem tudo Não busca ter sorte não Promessa de Deus no coração Promessa de Deus cumprida Promessa de Deus cumprida Certeza da salvação Hoje eu sou filho de Deus no coração Hoje eu sou filho do rei 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 Quando eu sou filho do rei Você fica mais pesada Vamos chegar daquele jeito De Cristo somos mais que vencedores De Cristo Jesus Se as lutas vêm surgindo O inimigo tentando vencer Em teus braços tem o que você Em teu nome há poder Eu não temo o que adivinhar Eu sou mais que vencedor Cadê aquela alegria? Por quê? Eu sou Eu sou mais que vencedor Em Cristo eu sei que eu sou Eu sou Que honra Eu sou mais que vencedor Se as lutas vêm surgindo O inimigo tentando vencer Em teus braços ganho força Em teu nome há poder Eu não temo o que adivinhar Já sou mais que vencedor Por quê, Marcelo? Em Cristo eu sei que eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu não fujo da luta não Sou criado com os pés no chão No momento da crise eu dobro o joelho Peço em oração Não preciso me lamentar Deus comigo está És meu porto seguro Ele eu vou confiar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou Eu sou mais que vencedor De novo Em Cristo eu sei que eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou Eu sou mais que vencedor Vai que o Martins O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada Viver sem Deus nesse mundo A cruz fica mais pesada O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada Viver sem Deus nesse mundo A cruz fica mais pesada Vamos ver se aprendeu Eu sei que eu sou Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Que barroca, Leo Meu Deus do céu Eu sou Segura tudo Eu sou mais que vencedor Vamos mais uma vez Em Cristo eu sei que eu sou Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Ronaldo e vem Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Subindo Eu sei que eu sou Eu sou Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Batuca aí Cozinha do dom da fé Muito obrigado, Luciano J.S. Deus abençoe Amém, tamo junto Junto e misturado Com a glória de Deus O dom da fé agradece Em nome de Jesus Faz barulho pra Cristo aí Amém Deus abençoe Amém, Marcel Glória a Deus Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Vamos adorar A Deus Teu amor chegou até a mim Duas lágrimas também já recolhi O teu sofrimento hoje vai ter fim Sou teu Deus, sou teu amigo, estou aqui O inimigo tentou De todo jeito Te derrubar Mas ele não consegue O segredo é orar E o meu nome adorar E confiar que eu sou Deus O dono de todo poder Receba a vitória Estou com você Renovo tuas forças E te dou poder Não há nada que impeça Hoje o meu agir O inferno vai tremer Muralhas vão cair O mar já se abriu Pra você passar A tempestade já cessou Eu acalmei o mar O fogo da fornalha Não vai te queimar E se tiver leões na cova Eu faço jejuar Eu sou teu Deus E o meu nome é Jeová Teu clamor chegou até a mim Tuas lágrimas também já recolhi O teu sofrimento hoje vai ter fim Sou teu Deus Sou teu amigo Sou teu amigo Estou aqui O inimigo tentou De todo jeito Te derrubar Mas ele não consegue O segredo é orar E o meu nome adorar E confia que eu sou Deus O dono de todo poder Receba a vitória Estou com você Renovo tuas forças E te dou poder Não há nada que impeça Hoje o meu agir O inferno vai tremer Muralhas vão cair O mar já se abriu Pra você passar A tempestade já cessou Eu acalmei o mar O fogo da fornalha Não vai te queimar Se tiver leões na cova Eu faço jejuar Eu sou o teu Deus E o nome é Jeová Receba a vitória Estou com você Renovo tuas forças E te dou poder Não há nada que impeça Hoje o meu agir O inferno vai tremer Muralhas vão cair O mar já se abriu Pra você passar A tempestade já cessou Eu acalmei o mar O fogo da fornalha Não vai te queimar Se tiver leões na cova Eu faço jejuar Eu sou o teu Deus E o meu nome é Jeová Muralhas vão cair Eu sou o teu Deus Se inscreva no canal 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 Pede-me Se inscreva no canal Se inscreva no canal Neste mundo Tu nunca mais Valeu... Saída... E tudo que... Já era meu... Jesus é bom... É muito bom... E todos... Jesus é bom... 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 É bom... É bom... Jesus é bom... É muito bom... É muito bom... É muito bom...